Fala pessoal, o professor Helena aqui do canal Matemática Raiz. Estamos hoje com uma videoaula sobre funções, nas classificações de função injetora, sobrejetora e bijetora. Então assim, vamos ver ali quais são as classificações das funções, como que a gente identifica isso através dos diagramas, tá ok? Então olha só, aqui a gente tem a letra A com um diagrama que representa uma função F de A para B. Eu preciso então classificar ela em injetora, sobrejetora ou bijetora, mas pode acontecer que ela não seja nenhuma dessas três, então a gente diz que ela nem é sobre e nem é injetora, tá? Então olha só, para a função ser injetora, todos os elementos do A, que é o conjunto do domínio, tem que ligar a um único elemento do B diferentes entre si. Então olha só, eu tenho cada elemento ligado a um diferente do B, então atende a definição de função injetora. Eu não tenho nenhum caso onde dois elementos do A cheguem em um elemento igual no B, são todos diferentes. Então sim, eu posso considerar essa daqui como uma função injetora. Beleza. Não faz mal acontecer de sobrar elementos no contradomínio, tá gente? Não tem nenhum problema. A letra B também é uma função F de A para B, que eu tenho que definir se ela é injetora, sobrejetora ou ela é bijetora, quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho todos os elementos do A ligados a elementos do B, porém eu tenho um grande problema. Eu tenho dois elementos, aqui desculpa, esses dois elementos chegando em um único resultado. Eles têm um resultado comum. Então o primeiro e o terceiro estão indo para o mesmo número, para a mesma resposta aqui no contradomínio. A sua imagem é a mesma. Então quando isso acontece, de dois ter uma resposta igual, eu não posso dizer que ela é uma função injetora. Então isso está fora. Se ela não é injetora, ela não vai ser bijetora também. Então agora eu preciso descobrir se ela é sobrejetora ou se ela não é nenhuma das duas coisas. Ela não é nada no caso. Todos os elementos do contradomínio recebem flechinhas? Recebem. Não ficou ninguém sobrando. Então quando isso acontece, ela é sobrejetora. Então para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que receber flechinhas. Então essa daqui é uma função sobrejetora. Agora a letra C, a função F de A para B. Vamos ver o que acontece. A gente tem aqui três elementos no conjunto domínio, três elementos no contradomínio. E ela está tão bonitinha. Cada elemento liga um elemento do B, todos diferentes entre si. Então ela é injetora. Ela é sobrejetora porque não sobra nenhum elemento do B. está tudo certo. Então ela é injetora, ela é sobrejetora, o que faz ela se tornar uma função bijetora, porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então é uma função bijetora. Beleza? A letra D aqui, vamos ver o que acontece com ela. É uma função F de A para B. Mas como que a professora define isso? Que é uma função F de A para B? Vou mostrar para vocês o próximo exemplo. Eu tenho aqui os elementos do A ligando a elementos do B, beleza? Mas eu tenho dois elementos diferentes chegando em uma mesma resposta. Quando isso acontece, ela não é uma função injetora, porque tem que ser um único elemento diferente entre si. E aqui eles chegam em um elemento igual. Então eu descarto a injetora. Para ela ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que estar recebendo flechinhas. E nós temos um elemento aqui que não está recebendo flechinhas. Então, infelizmente, ela é uma função, mas ela não tem classificação. Então ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Só escrever assim para vocês entenderem como funciona. Então tem injetora, sobrejetora, bijetora, se ela for as duas, ou nenhuma coisa nem outra. E outro caso pode acontecer de não ser uma função e estar representado no diagrama. Vou fazer um exemplo aqui para vocês do que não seria uma função. Vou fazer aqui o A e o B. Então aqui eu tenho três elementos e aqui eu tenho dois elementos. Opa, dois elementos, ok? Então aqui eu liguei com esse, esse eu liguei com esse e esse não ligou com ninguém. E ela é uma função que está injetando de A para B, ela está indo para o B. Só que tem um problema, um elemento do conjunto principal, que é o domínio, e não está saindo flechinha. Então isso daqui não é uma função. Não é F de A para B, não tem função aqui, porque nunca pode um elemento do domínio ficar sobrando, tá? Todos os elementos do domínio têm que ligar com elementos do contradomínio, beleza? Tem outra situação também. Olha só, pode acontecer isso aqui. E aí é um problema um pouquinho mais sério. Eu tenho de um elemento saindo duas flechas. Eu posso ter dois elementos diferentes chegando em uma resposta. Isso pode acontecer em matemática, porque, por exemplo, 2 ao quadrado, 4. Menos 2, que é um outro elemento, se eu elevar ao quadrado, também dá 4. Então são dois elementos diferentes com uma resposta igual, beleza? Mas de um número saem duas respostas diferentes, isso não vai acontecer. Se não vai acontecer, isso não é uma função. Não existe no mundo da matemática isso. Então essa situação, mesmo que todos os elementos do A estejam saindo flecha, ele não está cumprindo uma das coisas mais importantes, que é você só consegue associar um número do A a um número do B. Não pode associar um número do A a dois números do B, tá? Então isso aqui também não é função de A para B. Então é bem importante vocês saberem aí, definir o que é uma função e o que não é uma função, tá? Então aqui eu mostrei vários tipos de funções, mostrei suas classificações e mostrei dois exemplos aí do que não seria função de A para B, tá bom, gente? Então assim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele joinha, que é muito importante para o canal. se inscrever, caso você não seja inscrito. E aí na descrição tem todos os links aí para Instagram, Twitter, Facebook. Se quiser ter um papo aí mais de perto, beleza? Valeu!